Música Após pacote anticrime, juiz não pode converter prisão em flagrante em preventiva sem pedido prévio. O entendimento é da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria de votos, a terceira sessão do STJ decidiu não ser mais possível converter a prisão em flagrante em preventiva sem a provocação do Ministério Público, da autoridade policial, do assistente ou do querelante. Mesmo nas situações em que não é realizada a audiência de custódia. A mudança acontece diante das novas regras do pacote anticrime. Os ministros chegaram ao entendimento durante o julgamento de um habeas corpus de um homem preso em flagrante acusado de tráfico de drogas. Na decisão, além de considerar ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o colegiado reconheceu ilegalidade na obtenção das provas, diante da forma como os policiais entraram na casa do acusado. O relator do recurso em habeas corpus, ministro Sebastião Reis Jr., destacou que o texto da nova lei exige o requerimento das partes ou durante a investigação, a representação da autoridade policial ou o pedido do Ministério Público para que o juiz possa decretar medida cautelar. De acordo com o ministro, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva quando forem atendidas as hipóteses previstas na nova lei e quando não for possível adotar medidas cautelares mais brandas, diante do pedido expresso por parte do Ministério Público, da Polícia, do assistente ou do autor da queixa-crime.